Meus queridos irmãos e irmãs, neste vídeo, nós compartilharemos uma mensagem de Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo, através da Confidente Luz Amparo Cuevas, em Escorial, Espanha. Antes de começarmos, peçamos agora em humildade, para que o Espírito Santo nos guie em todos os sentidos, incluindo o discernimento desta mensagem. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora inicia a mensagem dizendo, Veja, minha filha, meu rosto velado pela dor e meus olhos avermelhados pelas lágrimas, meu peito atravessado por sete espadas de dor, e ainda assim os humanos dizem que eu não sofro. Veja como caem minhas lágrimas sobre meu manto preto, meus olhos marejados de lágrimas. Presta atenção, minha filha, ao que vou te dizer e revela aos humanos. Meu coração está dolorido pela grande ruína que cairá sobre o mundo. A justiça de Deus está gravemente ofendida. Os homens continuam obstinados no pecado, e a ira de Deus cairá a qualquer momento. O mundo será abalado por grandes terremotos, grandes catástrofes, grandes pestes e fome, minha filha. Também haverá fortes furacões que farão transbordar rios e mares. Fale alto, minha filha, para que os ministros do Senhor chamem a humanidade à penitência e oração. Se não voltarem seus olhos para Deus, também haverá um grande conflito, porque os homens sábios no poder usarão armas mortais para destruir grandes nações. Alguns serão varridos por terremotos, outros por furacões e outros por conflitos, minha filha. Veja, minha filha, estou inclinada para proteger o mundo. Estou segurando o braço de meu filho. Tudo isso deveria ter acontecido, mas quando há almas que pedem a Deus, Deus sustenta o castigo, minha filha. Deus não é tirano, como dizem os homens. Deus é amor e misericórdia, mas os homens se afundam no pecado e no abismo. Nosso Senhor Jesus Cristo diz, Peço-vos, meus filhos, ide de cidade em cidade, pregai o Evangelho, e ai daquele que retirar e colocar o que não está no Evangelho, pois muitos dos meus pregadores retiram o que não lhes convém e adicionam o que lhes convém, meus filhos. Peçam pelas almas consagradas, peçam, meus filhos, pelo vigário de Cristo, que está em grande perigo. Minha filha, vais beijar o chão pelas almas consagradas, e façam sacrifício e penitência. Não deem ouvidos àqueles que vos dizem que não é preciso penitência para serem salvos, nem oração, nem sacrifício. Com a penitência, com o sacrifício e com a oração, sereis salvos. Eu não sou um pai tirano, sou amor, misericórdia e perdão. Não sou um pai cruel, meus filhos. A todo aquele que vem a mim, eu perdoo. Mas este mundo é cruel comigo, meus filhos. Assim como Sodoma e Gomorra e o dilúvio, este planeta será castigado. Estejam preparados, meus filhos, que vos levarei à terra prometida. Então, só um será vosso rei, vosso pastor, e só um vos publicará o evangelho e vos o pregará, sem enganos nem mentiras. Há grandes almas consagradas, meus filhos, grandes santos. Mas também há grandes lobos na minha igreja, disfarçados de ovelhas. O que fizeram da minha igreja, minha filha? Peçam muito à vossa mãe, que ela vos trará a mim, e eu vos levarei ao pai, meus filhos. Nossa Senhora fala novamente. Minha filha, reza e faz penitência por essas pobres almas que estão destruindo tantas outras almas. Me dão tanta pena, como renegam o meu nome. Amem-me muito, meus filhos, que eu vos amo com todo o meu coração. Amo a todos, porque todos são meus filhos. Que mãe não sofre por um filho? Vocês são mães. Se o vosso filho segue o caminho errado, o vosso coração está cheio de dor. Pois eu sou mãe, meus filhos, e meu coração está atravessado pela dor. Tenho espinhos, muitos espinhos no meu coração, mas também tenho amor. Não quero que se condenem, meus filhos, porque o inferno existe, e o inferno é para aqueles que renegam Deus, que se entregam aos prazeres do mundo e viram as costas para Deus Criador. O inferno existe. Amem muito o vosso próximo e amem a Deus. Cumpram seus mandamentos, porque, como já te disse muitas vezes, nos mandamentos estão os evangelhos, os sacramentos e todas as leis de Deus. Vejam, meus filhos, que vossa mãe sustenta o braço da justiça de Deus, porque Deus é juiz, e dará a cada um segundo suas obras. Sigam retos e seguros pelo caminho do Evangelho. Hoje é um dia grande, embora eu venha cheia de dor, porque os homens só pensam em ofender a Deus. Vou dar uma bênção especial, que servirá para todos os moribundos. Para todos aqueles que visitam diariamente o Santíssimo, que rezam o Santo Rosário, que recebem Cristo diariamente, prometo assisti-los com meus anjos na hora da sua morte. Meus anjos lutarão com Satanás para arrebatar-lhe as almas. São bênçãos especiais, meus filhos. Abençoo-vos, como o Pai vos abençoa por meio do Filho e com o Espírito Santo. Vou dar a bênção, e esta bênção terá grandes indulgências a todos os objetos. Levantem todos os objetos. Humildade te peço, minha filha. As provas são duras, mas tua humildade tem que se destacar. Agora é quando vêm as provas. Adeus, meus filhos. Meus queridos irmãos, esta mensagem de Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo, é um chamado solene à humanidade, um alerta que não deve ser ignorado. A imagem da Virgem, com seu rosto marcado pela dor e lágrimas nos olhos, é uma representação tangível do profundo sofrimento que nossas ações, ou a falta delas, podem causar no plano divino. Não é apenas uma advertência, mas uma exortação à ação. A insistência sobre a obstinação humana no pecado e a iminente ira divina não são ameaças vazias, mas sim advertências claras sobre as consequências de nossas escolhas. No entanto, mesmo diante de tais alertas, a mensagem também carrega em si um tom de esperança. A Virgem, em sua dor, ainda fala de amor. O Senhor, apesar de sua decepção com a humanidade, reitera sua natureza de amor, misericórdia e perdão. A alusão a Sodoma e Gomorra e ao dilúvio não é casual. São lembranças históricas e bíblicas de momentos em que a humanidade foi confrontada com as consequências de seus atos. No entanto, a misericórdia de Deus encontrou espaço. Esta mensagem é um convite à introspecção e à ação. Não é o momento para complacência ou indiferença. A humanidade é instada a reconhecer sua posição perante o divino, a reavaliar suas escolhas e a buscar, com sinceridade e determinação, o caminho da retidão. A prática de rezar o terço, o jejum e a penitência são meios essenciais nessa jornada espiritual. A promessa divina permanece, mas cabe a nós decidir se a aceitamos ou a rejeitamos. Rezemos. Socorrei Maria, é tempo. Socorrei, ó Mãe de misericórdia. Sois poderosa para nos salvar, nas necessidades e nos perigos, pois onde o socorro humano desfalece, não falha o vosso. Não, não podeis desprezar as ardentes súplicas de vossos filhos. Mostrai que sois Mãe onde a necessidade for maior. Socorrei Maria, é tempo. Socorrei, ó Mãe de misericórdia. Amém. Jesus misericordioso, de quem a natureza é ter compaixão de nós e nos perdoar, não olhe para os nossos pecados, mas sobre a nossa confiança que depositamos em sua infinita bondade. Receba-nos todos na morada do seu sagrado coração e nunca nos deixe sair dele. Te imploramos por seu amor que une vós ao Pai e o Espírito Santo. Pai eterno, volte seu olhar misericordioso sobre toda a humanidade e especialmente sobre os pobres pecadores, tudo envolvido no coração mais compassivo de Jesus. Por causa de sua tristeza e paixão, mostra-nos a tua misericórdia para que louvemos a onipotência da tua misericórdia para sempre. Amém.